Hoje nós vamos falar sobre glaucoma. Você sabe o que é? Já ouviu falar? Tem algum parente ou você mesmo com essa doença? Bom, essa doença na oftalmologia é extremamente importante e você vai entender por que quando você ouvir esse vídeo inteiro. O glaucoma é uma doença silenciosa. Às vezes as pessoas passam anos e anos sem saber que tem essa alteração e que ela gradativamente está prejudicando a visão dessa pessoa, podendo mesmo levar à cegueira. Existem vários tipos de glaucoma, mas o mais comum é conhecido como glaucoma crônico simples ou glaucoma de ângulo aberto. E esse glaucoma não costuma dar sintomas, a não ser em estágios muito avançados. Por isso é importante a avaliação oftalmológica, porque nela o oftalmologista tem condições de verificar como está o seu olho, como está a pressão ocular, como está o seu nervo. Muitas vezes o glaucoma também pode acontecer quando a pressão está normal. Olha só que coisa interessante. Muitas pessoas confundem glaucoma com a pressão alta dos olhos. Na grande maioria dos casos, realmente a pressão ocular é o principal causador, o principal fator de risco para o glaucoma. Mas a gente tem casos, por exemplo, de glaucomas de pressão normal, onde a pessoa, em uma consulta de rotina, verifica a sua pressão e ela está nos limites da normalidade. Aí o oftalmologista, fazendo essa verificação, ele tem condições de fazer o diagnóstico precoce, o acompanhamento e o tratamento, mesmo que a pressão esteja normal. Porque existem vários fatores de riscos. A pressão é o principal, mas fatores como a raça, também como o uso de alguns medicamentos, traumas, cirurgias prévias, enfim, existem vários componentes, condições que podem levar a pessoa a desenvolver o glaucoma. Por isso, na avaliação oftalmológica de rotina, é importantíssimo a verificação da pressão ocular e o exame do fundo do olho, verificando o nervo e se existe alguma alteração ou suspeita dessa doença. Caso exista suspeita, existem exames que podem e devem ser feitos para que a pessoa tenha esse diagnóstico correto e o tratamento adequado, de acordo com cada caso. Outra coisa muito importante é o fator genético. Se você tem alguém na família com glaucoma, tome cuidado. Essa doença tem um fator genético muito importante. E você pode desenvolver e existe uma chance maior que isso aconteça do que uma pessoa, por exemplo, que não tenha na família alguém com glaucoma. Gente, o glaucoma é importantíssimo que você conheça, que você saiba, porque é uma das principais causas de cegueira irreversível hoje no mundo. Então faça a sua avaliação, converse com o seu oftalmologista sobre o glaucoma, veja como está a sua pressão, o seu fundo do olho. Isso é fundamental para que você preserve a saúde dos seus olhos. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui. Gente, tem alguma dúvida? Então deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em responder para você. Se você também é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Assim você ajuda o nosso vídeo, o nosso canal a crescer e a levar essa informação para mais pessoas que podem ser beneficiadas. Eu agradeço demais a sua atenção. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu te vejo lá.